Boa tarde turma, vou abrir outro vídeo aqui na região de Tianguá, olha as curvas, só fiz o vídeo para mostrar as curvas para vocês. Olha aí, curte, curte, isso aqui é curva, isso aqui me faltava era esta, vou pegar um caminhão aqui, olha o vale aí, Subida galera, a 20, a 20 quilômetros. Chegou todo mundo, vai ver, chegou todo mundo. É porque o Denis tinha que gastar mais um pouco, cortar essa... Olha aí, olha aqui ó, mais um do carneiro, se esborrachou todinha aí na pedra. É curva servosa? Muito, essa é a verdadeira 20 curvas. Eu tinha, como a gente mora em Brasília, ficava ouvindo falar das 7 curvas Brasília-Goiânia, essa aqui é 20 curvas. Mas o vale montanha aqui é tão alto, daqui a pouco está pegando naquela imagem lá, ela está bem aqui ó. Agora, ah, vai... Ah não, pensei que abriu uma... uma via. Esse aqui o asfalto nem estraga, porque ela é feita todinha na pedra. Então vai tentar ultrapassar aí? Quase... Quase que eu ia mais... Mas aqui é igual você entrar num beco? Não tem. Fazer um vídeo de boa aqui pra galera curtir. 20 km. 20 km. É, eu contei já... É... 18... 19 anos... Eu acho que acabou, não é possível. Acabou, se que era 12. Oh, mano, tu não ia fazer isso comigo não, meu filho? Tá mais tempo comigo. É, o carro não foi, porque... Vocês não falam de urgência. Distância até o destino 2.085 km. Chegada a 6 e 3 da noite. 22... 22 curvas. Eles vão ultrapassar por aqui. Isso aí. 23 curvas. 24 curvas, galera. 24. Tem mais uma aqui. 25 curvas. 25 curvas. Sinuosa é pouco. Olha o mapa aí, ó. Do GPS. Como é que mostra as curvas. 26. 27. Peça um pouco mais aberta. Ainda tem declínio de pista. Pra completar. Isso aqui numa chuva, hein? Ah, parei de contar. Foi 26. Não vou contar mais, não. Vocês contam aí no vídeo. Vai. Vai, carrinho. Segura, meu filho. Segura, meu amigo. Segura. É tão alto o negócio aqui que eu fiquei meio ouvido com o fazendo barulho. Olha o hotel aonde. No pé do morro. Rapaz. Agora foi que ficou bonito, turma. Agora foi que caprichou. Vou deixar rolando o vídeo aí. Pena que vai ficar longo. Porque aqui. É. Cadê o som aqui? Me ajuda aí. Você tira com o dedão. Não tira nada. Ai, meu. Fiquei surdo. Eita. Fiquei surdo. Eita. Fiquei surdo. Fiquei surdo. Vou desligando por aqui. Mais na frente faço outro vídeo, beleza? Um abraço. Tira. Tira. Tira.